E rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim aqui estar mostrando pra vocês algumas coisas que eu não tinha recebido antes, mano. Que basicamente, eu tô aqui na addon de Ben 10 do Hype, que eu gosto de chamar de... Omni Hype, mas o nome real é Omni R, mas tanto faz, né mano. Então, já deixa seu like, se quer que o canal não for inscrito pra você continuar acompanhando essa addon aqui, que com certeza vocês já sabem que é uma das melhores addons de Ben 10 pra todo Minecraft Popped Edition. E eu tô jogando na versão mais recente até o momento, beleza? Mas se mudar quando a próxima atualização sair pra vocês, eu vou estar avisando, então não se preocupem. E bom, eu já ativei aqui o meu controle mestre, então basicamente eu posso estar usando aqui o Omni Tricks, olha só, vou virar o Chamas aqui só pra vocês terem uma noção. E prontinho, olha, mano, a animação desses Chamas é sensacional, mano. É uma bela animação, né? É uma bela animação, velho. Olha isso, que coisa boa, mano. Muito bonito, muito bonito. Agora deixa eu só afastar aqui um pouco a minha visão, mano, né? O meu FOV tá muito alto. Acabei esquecendo de aumentar ele antes do vídeo, mas tudo bem, né? Aqui quem sabe faz ao vivo, meu amigo. E bom, basicamente por aqui, eu já tinha mostrado pra vocês que a gente consegue estar fazendo aqui as transformações sem estar fazendo animação, né? O que faz ser bem mais rápido, então achei interessante também terem adicionado esse controle mestre, que é muito bom. Então, basicamente, aqui eu consigo estar usando todos os aliens bem rápido, mano. E olha só, o Ultra T, que sensacional que é os golpes dele, mano. Eu acho que eu nunca tinha me transformado no Ultra T aqui, na real mesmo, acho que eu nunca tinha me transformado, mano. O Ultra T, ele é muito brabo, velho. Olha isso. Mano, muito bom, muito bom. E se eu não me engano, essa daqui serve pra gente estar entrando em algum bicho, né, mano? E olha só, tá falando que eu consigo entrar em um Iron Golem, mano. Então, eu quero testar entrar em um Iron Golem. Vamos pegar aqui... Eu tô no criativo, não tô? Beleza, eu tô no criativo, então vamos pegar aqui ferro. Ó, pegar aqui o bloquinho de ferro e também a cabeça de abóbora. A cabeça de abóbora, eu sei que ela fica aqui, então tá mais fácil. Prontinho. Vamos tentar entrar no Iron Golem e se não der, a gente entra naqueles robôs ali, que é os robôs que a gente consegue entrar. Colocar aqui, é... Beleza. E vamos testar, mano. Se eu conseguir... Meu amigo... Meu amigo! Que da hora, velho! Ô, eu virei um baita de Iron Golem. Olha isso, mano! Ô, que foda, mano! Que foda! Não, isso aqui tá insano, mano. Isso aqui tá sensacional. Caraca, mano! Ô, louco, mano! Não, muito bom. Muito bom, muito bom. Já ganhou meu coração, mano. O Ultra T já ganhou meu coração. Fantasma que a gente já viu. E, bom, vamos testar aqui o chocante. O chocante é... Caraca, tem um lobos bem. Tem um gatos. Caraca, tem coisa nova, hein? Tem coisa nova, mano. A gente só tinha aqui o chocante, o cipó selv... O chocante e o bala de canhão. O chocante a gente já tinha visto, mano. O chocante é bizarro, meu amigo. O chocante, ele é bizarro, mas é bizarro de bom, mano. Olha isso aqui. Mano, que coisa épica. Que coisa épica. Mas, ok. Vamos para os novos aliens, então. Porque aqui a gente tem o cipó selvagem. Mano, o que cipó selvagem cria, véi? Olha isso aqui, meu amigo. Olha isso aqui que da hora, véi. Mano, que coisa boa, véi. Que coisa boa. Ó, cipó selvagem e... Mano, que da hora, véi. Mano, esse aqui tá muito bom, mano. Tá muito bom. Caraca, o cipó selvagem tá insano, mano. O cipó selvagem tá simplesmente insano, tá? Vamos ver aqui o lobisbem, mano. O lobisbem... Não tem skill ainda, mas cê é louco. O lobisbem também tá muito da hora, véi. Eita, caí na água. Meu amigo. O lobisbem ficou muito bem feito, mano. O lobisbem é cria, né, véi? O lobisbem é muito cria, muito cria. Vamos ver aqui. Iguana Aquática. Ok. Iguana Aquática também tá bem da hora. Meu amigo, parece um amigo meu, véi. Que isso? Ó, sai pra caralho, bicho. Vamos ver aqui as skill do Iguana Aquática. Uh, beleza. Raja a dona d'água. Raja a dona d'água. Temos aqui também... Ok. Mano, que isso, véi. Que louco. Calma, calma. Nossa, eu quero muito testar essa addon aqui no PVP, mano. Quero muito testar essa addon aqui no PVP. Deixa eu testar isso aqui na água pra ver como é que ficou o efeito. Pô, fica da hora, hein? Fica da hora, fica da hora. E esse daqui seria o quê? Oxi, que que é a vez? Que que Iguana Aquática fez aqui, mano? Não entendi, não entendi. Campos, sai da água. Ah, congelei. Tá, pô. Que legal, véi. Ó, congelei mesmo. Que da hora. Bom, vamos trocar aqui de alien. Vamos ver o próximo alien. O próximo alien a gente tem... Iguana Aquática é o Gax, que seria o Vilgax, né, mano? Olha só que louco, véi. Mano, o Vilgax tá muito cria, mano. Que isso. Essa addon aqui tá sensacional, véi. Tá sensacional. E uma coisa que eu quero testar muito também... Como é que eu desativo aqui? Aí, voltei a ser humano, mano. Vamos ver aqui se vai funcionar. Seria no Barra Function. Porque ele ainda não foi adicionado originalmente, mano. Se eu não me engano, é o Barra Function Alien X. Caraca, tem mesmo. Tem o Alien X, véi. Que da hora, mano. Nossa, o Alien X, ele é muito bravo, tá? Muito bravo, muito bravo. Ô, mas será que tem aqui mais aliens aqui no recalibrado? Eu acho que não, né, mano? É, eu acho que não tem ainda mais aliens no recalibrado. Mas, enfim. Muito bom, ó, mano. Muito bom. Mas não custa conferir, né? Não custa conferir. Vamos ver aqui, alienzinho no recalibrado. Primeiro eu vou estar desativando aqui esse Omnitrix. E depois eu ativo aqui esse Alien no recalibrado. Prontinho. Desativei aqui o Omnitrix Protótipo. E agora a gente vem aqui. Ih, catapimbas, meu amigo. Catapimbas. Vamos ver. É, eu preciso... Ué, não tinha o controle mestre no recalibrado também? Eu tô ficando louco. Não se pá, não, né? É, não tinha não. Não tinha não. Tô ficando louco mesmo. Tô real, tô ficando louco. O Hermosauro, cromático, diamante cristalizado. E não tem. Não tem mais aliens. Mas, enfim. De qualquer forma, mano... Acho que... Se eu não me engano, o único alien que tem skill é o Hermosauro, por enquanto. O Hermosauro é o único que tá mais completo. Ok. E a skill dele aqui é literalmente ficar gigantão, mano. Olha o tamanho que a gente fica, ó. Comparação aqui, ó. Com a casa, ó. O pescoço do Hermosauro passa a casa, mano. Agora, quando a gente diminui, a gente fica basicamente metade da casa aqui, ó. Então, mano, é uma diferença absurda. É uma baita diferença, mano. Bem absurda mesmo. Que insano, mano. Muito insano, muito insano. E, ó. Passei. Ah, olha. Que vai ser buraquinho. E, bom. Vamos ver aqui o próximo alien. Vamos ver cromático, né, mano. Ah, paralelepípedo. Paralelepípedo. E eu virei um paralelepípedo gigante. Ah, mas nem fudendo. Caraca, mano. Quebrei a addon. Quebrei a addon, meu parceiro. Eu virei um paralelepípedo gigante, mano. Que isso, meu alien? Ah, eu sou insano. Eu sou insano. Eu sou insano. Essa aqui é a melhor coisa, mano. É o melhor... Não, a melhor coisa. Não tira isso, hype. Pelo amor de Deus. Não tira isso. Isso aqui é um bug, galera. Não era pra ter acontecido. Mas, mano. Eu achei simplesmente insano o caralelepípedo gigante, cara. Caraca, mano. Mano, eu achei muito bom, velho. Achei muito bom. Não. Quando eu estiver sério, eu vou fazer isso aqui, mano. Espero que o hype não tire na versão oficial que for sair dessa addon, mano. Caraca, mano. Eu não sabia que isso ia acontecer. Que coisa boa, mano. Que coisa boa. E acabou. O Omnitrix até bugou, mano. O Omnitrix saiu de mim. Caraca, olha o tamanho do paralelepípedo no inventário, mano. Que coisa absurda. Nossa, eu tô muito grande. Eu tô muito grande, mano. E eu consigo diminuir aqui? Eu diminui. Aí, eu diminui. Agora eu diminui, rapaziada. Eu fiquei com a Skilder no Rombossauro, mano. Eu consigo ficar gigantão com qualquer alien. Ah, que foda. É isso que eu quero, mano. Calma aí. Deixa eu ver aqui algum outro alien. Nossa, eu quero... Aqui tem o destransformar, né, velho? Deixa eu tentar usar aqui. Ah, e a funfou, funfou. Bom, funfou mais ou menos, né, mano? Deixa eu pegar aqui o remove Omnitrix e pegar o recalibrado de novo. É porque o recalibrado ele ainda tá em... Ele ainda tá fazendo, tá ligado? Então, obviamente, acontece de ter alguns bugs e tudo mais. Deixa eu dar um level up aqui só pra garantir, né? E, bom, continuando aqui. Vamos ver aqui. A gente tem o... Ah, calma aí. Calma aí que eu vou virar o Enormossauro de novo. Aí, ó. Virei o Enormossauro só pra mim ter a skill dele. Só pra ter a skill dele. Vou usar aqui este negócio de ficar gigante, ó. Prontinho. Tô gigante. E agora eu posso estar virando outro alien, não posso? Não posso. Pô, fiquei triste agora, mano. Fiquei triste agora. Pô, queria ficar gigante com outro alien de novo, mano. A alegria de pobre dura pouco, né, rapaziada? A alegria de pobre dura pouco mesmo. Basicamente, o diamante cristalizado é esse daqui. Então, bom, não teve nenhuma alteração desde o último vídeo que eu gravei, não, velho. Mas, simplesmente, insano. E eu acho que o melhor de todos, né, mano? Alien X. O Alien X tá muito bom, mano. Só que o Alien X gasta muita bateria do Omnitrix. Olha a velocidade que a bateria desce, velho. A gente fica com ele com muito pouco tempo. Mas eu curti pra caramba, velho. Essa mini atualização aqui que ele me mandou antecipada. Cara, assim que tiver próximas, eu vou atualizar aqui pra vocês e vou trazer de novo. Então, se inscrevam no canal. Acompanhem o canal aqui também. E deixa o like aí pro vídeo chegar em mais pessoas que gostam da Adon. E, bom, hype tá de volta, rapaziada. Vamos torcer aí pra ele continuar atualizando a Adon. E eu tô muito feliz, mano. Tô muito feliz. Porque essa Adon aqui, ela é muito divertida e engraçada de jogar. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e valeu. Falou. E fui. Tipo, no próximo vídeo eu vou fazer um Alien X gigante.